Você tem muito amigo que faz loucura, assim, de trabalhar 16, 18 horas? Tem muitos colegas, muitos amigos que, assim, pegam 24 horas direto. Eu falo, bicho, você é corajoso, eu não consigo. Eles aproveitam que o final de semana o movimento é maior, os caras começam a trabalhar na sexta, param no domingo. Dormem dentro do carro, ficam dentro do carro, fazem as necessidades, ele quando acha um bar ou alguma coisa. Realmente tem muita gente, vocês não fazem ideia. O motorista não expõe isso pra ele te passar segurança. Porque se você entrar num carro ou pedir uma encomenda e o cara falar que ele tá 18 horas sem dormir, você não vai querer. Você fala, não, eu não vou fazer meu serviço com você. E uma pergunta, assim, no seu caso, você tá estudando, você tem outras situações, outras atividades que são importantes e, de certa forma, se complementam aí no caso da utilização dos aplicativos. Sim. Mas e aquelas pessoas que estão exclusivamente no aplicativo? Olha, pra quem fica com uma quantidade maior de tempo online, eu falo com o aplicativo um pouquinho perverso. Porque ele remunera um pouco menor e te aumenta a demanda. E o tempo tá passando, você não vê. Entre uma corrida e outra, se você não observar, a gente brinca, não, comecei uma corrida, era 8 horas. E terminou que horas? Ah, eu colhei aqui no relógio, era 5 horas da tarde. Porque é muito rápido, é muito rápido. Se acaba um serviço, você já tem outra chamada. Então, pras pessoas que ficam o tempo todo, o volume é maior. Mas nem sempre é mais lucrativo. É isso que eu ia te perguntar. O ganho que se obtém, estando 100% nos aplicativos, ele compensa mais do que, por exemplo, ter um emprego formal, que um emprego que, assim, a gente sabe que tem as limitações de salário também, mas você acha que hoje, assim, essa... Olha, compensa. Muita gente fala, ah, Uber não compensa, Uber tem isso e aquilo. Financeiramente, compensa. Sempre compensou. Antigamente, pagava mais, porque tinha menos motoristas. Eu falo assim, ó, quem nadou na primeira onda, bebeu água limpa. Então, quando tinha pouco motorista, quando tinha poucos entregadores, a remuneração era maior, muito maior, mas ainda compensa. Só que você tem que se policiar a questão dos horários. As pessoas têm que entender, que pensam em trabalhar, até mesmo de curiosidade, que existe um horário de demanda. Então, é melhor eu trabalhar num horário de alta demanda do que eu tentar ficar o dia todo pra ganhar um pouquinho a mais. Porque eu tô me desgastando. Ainda que o aplicativo tá online e eu não tô tendo chamada, eu tô debaixo do sol, eu tô sem comer, eu tô sem beber água, entendeu? Eu tô escutando trânsito, trânsito cansa. A pessoa acha que não, mas caminhão passando toda hora, carro, buzina, desgasta no final do dia. Você tem uma visão, uma leitura sobre a situação? Você consegue enxergar bem a sua atividade? E são todos os motoristas que conseguem fazer? Não porque a manipulação da informação. As empresas de aplicativo, elas estudam muito o perfil de quem tá trabalhando pra ela. Ela vê aonde que ela vai conseguir maximizar os ganhos dela em cima daquele motorista. Eu falo isso porque eu tenho mais de anos de aplicativo. Inicialmente, o meu ganho era maior. Mas é porque ela tava me induzindo a trabalhar mais horas por dia. E quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. E eu não fazia o cálculo do meu custo pra estar online naquele tempo todo. Você falou que você trabalha com carro próprio, né? Mas tem muita gente que trabalha, por exemplo, com carro alugado. E que enxergam que isso pode ser até mais interessante. Você falou que tem um lado positivo da questão de não ter a manutenção do veículo. Você tem gente, assim, praticamente de todos os perfis, né? Tem, tem. Hoje, trabalhar com aplicativo, além de ser um segundo serviço, é quase que você se reinserir no mercado de trabalho. Você vai achar médico, médico, advogado, engenheiro. Você vai achar pessoas de todas as profissões que saiu do serviço e precisa se manter financeiramente. A primeira é sair do aplicativo. Então, é rápido, entendeu? É muito cômodo você se cadastrar e em menos de dois dias você tá prestando serviço. E você trouxe uma questão que eu tava até lendo um estudo do IPEE, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, falando sobre o nível de escolaridade dos motoristas, não só de Uber, mas de aplicativo. E, assim, na grande maioria você tem o ensino médio completo para cima. Inclusive com alguns profissionais que já estão formados, que vinham de outras atividades. E isso chamou muita atenção, porque traz novamente essa relação do emprego. Então, uma situação de crise econômica, ela gera um desemprego grande, uma massa de pessoas desempregadas em várias áreas. E não só em áreas de baixa remuneração. Porque, geralmente, a pessoa que tem um salário mais alto, talvez, num primeiro momento, fosse mais difícil para ela perder o emprego. Só que, como ela tem um salário mais alto, no intuito de cortar custos, a empresa demite aquela pessoa que tem um salário mais alto e contrata uma que tenha uma qualificação ali, às vezes até a mesma, mas tenha uma experiência menor, mas que compensa em termos de custo. E essa pessoa que perdeu a oportunidade de trabalho ali, que foi demitida, ela procura no aplicativo, exatamente como você falou, uma forma de se manter financeiramente falando e também de manter-se ativa, de certa forma, no mercado de trabalho, que é um negócio muito interessante. E, ao mesmo tempo, a gente vai observando o seguinte, que, pelo lado do motorista, se você aumenta a quantidade de motoristas também, isso é um sinal que, primeiro, que a economia do país está passando por dificuldades, e é um sinal também que o ganho do motorista vai diminuir. Vai diminuir. E aí, se a gente for pensar no contexto atual, contexto de pandemia, com desemprego, com várias empresas quebrando, vários indivíduos perdendo emprego, a tendência é que a gente incha ainda mais esse número de pessoas que estão trabalhando com aplicativo, com entrega, como motorista, E aí, provavelmente, o que vai acontecer? Ganhos cada vez menores e pessoas trabalhando com uma carga horária absurda, né? A verdade é que, com essa pandemia, a quantidade de pessoas que se cadastrou aumentou muito. Até o tempo de aprovação no aplicativo, que antes era uma questão de um dia para o outro, ou até no mesmo dia, hoje está demorando semanas, porque o volume aumentou. Mas eu falo que é bom porque você ainda vai ter uma renda. Imagina se eu não tivesse hoje as empresas de aplicativo. Mas você ia passar fome, às vezes. Ia passar fome. Eu não estou trabalhando. Como que eu iria sobreviver? Eu tenho o meu gasto todo mês. Eu tenho as minhas despesas. Não tem como. Assim, aumentou muito a demanda e aumentou também a quantidade de prestadores em todas as áreas. Tanto para entrega, tanto para passageiro, entendeu? E assim, é a luz no fim do túnel. Eu sei que não tem vínculo trabalhista, não tem segurança, mas eu falo, olha, a prioridade é comer, gente. Você tem que pagar a sua despesa. Você não vai me preocupar. Você não pode me planejar daqui a seis meses eu vou estar no mercado de trabalho. Não, eu tenho que pensar agora. Hoje eu tenho que almoçar. Hoje eu tenho que jantar. Então, a alternativa mais rápida e economicamente viável é isso. Até porque, assim, você vai achar pessoas de idade que não têm tanta facilidade de inserir no mercado de trabalho. É tudo no aplicativo. Então, o aplicativo surgiu como uma segunda oportunidade de emprego. Em contrapartida, ele me tirou o vínculo empregatício. Olha, eu sou seu parceiro. Eu vou te cadastrar aqui, eu vou te fornecer corridos, eu vou te fornecer entregas, mas, ao mesmo tempo, eu não estou com você. As pessoas que hoje, na pandemia, pedem esse serviço de aplicativo, tanto o motorista, quanto as pessoas que pedem uma entrega em casa, alguma coisa nesse sentido, você acha que essas pessoas, elas estão tendo uma relação um pouco diferente com os indivíduos que estão trabalhando agora? Onde eu quero chegar? A gente fala assim, ah, será que durante a pandemia as pessoas, e a própria pandemia, vai mudar o jeito de ser das pessoas? Será que elas vão ser mais gratas? Será que elas vão ser mais empáticas? Elas vão se tratar melhor as pessoas que, às vezes, estão se colocando na rua, que estão se arriscando e tudo mais? O que você sente? O passageiro, ele está mais gentil? Ele está mais grato? Continua a mesma coisa? Olha, melhorou. É? Minha opinião particular melhorou. Porque, assim, afetou a pandemia diretamente a todos. De alguma forma, vai afetar quem está escutando, quem vai ver, entendeu? Porque mudou a nossa relação de trabalho e de contato com as pessoas. Hoje, o passageiro, a pessoa que solicita uma comida, ela tem um cuidado maior, uma atenção maior. O próprio aplicativo mudou a sua forma de trabalhar com a pandemia. Então, assim, eles já pedem pra gente que tem que ter máscara obrigatório. álcool em gel tem que ser obrigatório. Tem a possibilidade da entrega não ser feita presencialmente. Eu posso usar uma entrega que eu vou te deixar na porta de sua casa e não vou ter contato com você diminuindo o risco de contágio. Algumas empresas estão fazendo parcerias pra garantir pro motorista que fique doente o salário. A Uber foi pioneira nisso. Ela tem a seguinte filosofia, se o motorista ou o entregador ficar doente com a Covid, durante 15 dias, o que ele ganhava semanalmente, eu vou te repor. Ela faz uma média? Ela faz uma média, porque no momento que você cadastra, você tem acesso a todos os seus ganhos. Independente do tempo de aplicativo que você tem. Ela pega a sua média. Por semana, o Tails ganhava 500 reais. Então, eu vou te pagar 500 reais durante duas semanas, mas eu não quero que você entregue. Mas ela foi pioneira. As outras empresas ainda não estão tendo esse cuidado. Entendeu? Mas aí é uma questão, né? Aí é por... Você tem que ter confirmado que você está com a doença? Eu tenho que ter confirmado. Ou com os sintomas? Se você tiver um laudo médico que você está com suspeita ou que você está, a Uber, ela vai te fornecer seu auxílio. Mas a realidade é que você trabalha com várias empresas ao mesmo tempo. Então, assim, você vai receber um auxílio da Uber. A 99 Pop quis optar por uma parceria com hospitais. Então, assim, o motorista, ele não tem aquele vínculo. Eu entendo o lado da Uber porque, assim, o volume maior é dela. Então, em muitas ações ela é pioneira. Mas não tem, não. O passageiro está com mais medo? Tá. Eu digo, assim, medo em relação ao fato de saber que o motorista está circulando o dia inteiro e pensar assim, nossa, será que eu posso pegar alguma coisa por esse contato com o motorista? Tá, mudou. Hoje eu não tenho obrigação de ir na empresa, de aplicativo, de carregar quatro passageiros, no máximo três. A empresa entende que o motorista menos vai fazer falta. Então, ela está tendo um pouquinho esse cuidado. Hoje é obrigatório os vidros abertos para quando você está trabalhando de carro. O uso de luvas ou álcool em gel já é obrigatório, entendeu? O passageiro tem cuidado de querer conversar menos, de sentar à frente do carro, porque culturalmente homem gosta de sentar na frente. Mulher gosta de sentar atrás. Hoje mudou. Hoje o pessoal entende que é necessário sentar atrás, mesmo no frio que a gente está na situação atual. manter as janelas abertas, mas inicialmente não foi não. O mês de março e abril eu falo que foi muito difícil, porque você vai explicar isso para o passageiro. Muita gente não quer essa informação. Eu não posso culpar, eu não posso julgar. Você explica, a pessoa não aceita, ela quer um ar condicionado. culturalmente assim, vou entrar no Uber, eu quero no ar ligado, mas nem sempre é viável para o motorista ligar o ar. E o cara fala, mas eu paguei, eu sei que você pagou, mas o motorista também vai julgar se aquilo é interessante para ele ou não. Com a pandemia mudou, as pessoas entendem, o carro tem que ser aberto, o vírus tem que ser aberto, pergunta se o carro está higienizado, se tem álcool, motorista sem máscara, eu falo, não entra. Se você vê que o cara é mais resistente, não aceita. Ah, o cara está me fazendo entrega, ele está sem máscara, não aceita. Relata no aplicativo. As empresas de aplicativo já perceberam que é interessante mudar para se ter uma quantidade de parceiros e uma quantidade de clientes. Se você relata, você não tem nenhuma punição, não. Por exemplo, se você relata que você negou a corrida porque a pessoa se recusou a utilizar máscara. Eu não tenho punição. Isso é interessante. Eles têm esse cuidado hoje. Eu tenho no aplicativo um campo específico para isso. Não fiz, é corrido porque o passageiro estava sem máscara. Aí, quando o passageiro vinha reclamar com eles, eles vão notificar, olha, nenhum motorista é obrigado hoje a te carregar sem máscara. É uma exigência, entendeu? Como já é um decreto, então, ou o passageiro vai se adequar a essa realidade ou ele não vai ter motorista. É claro que tem um que vai tirar, vai querer colocar ela no queixo, vai falar que tem dificuldade, mas assim, a gente sempre tem um papel de orientar, olha, com alergia ou não, com dificuldade ou não, tem o que usar. Entendeu? Aí o pessoal já tem essa noção. Ainda que muita gente não queira, eles já entendem que tem que se usar e que não tem uma previsão para acabar. Muita gente hoje está optando também por pegar Uber. Você tem empresas de ônibus que não tem quase nenhuma forma de proteger o usuário. Há grandes empresas que estão optando por pagar Uber para o funcionário e trabalhar. Vou te dar um exemplo. Eu pego muito funcionário do Extra, que é um supermercado, que o Extra está bancando o transporte de todos os funcionários pelo aplicativo. E o passageiro fala que essa correia que ele está pagando é o Extra. O Extra me quer trabalhando nesse momento de pandemia, mas ele me quer com saúde. Então eles entendem que é melhor gastar um pouquinho no transporte eu ter o funcionário trabalhando do que o funcionário afastar. quest cheap. Maps ? 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 помощью ?